A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez garreca A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natalio que o cavalo fez garreca É o Izzy, tá? Vai cavala, vai cavala AJ, diferenciado Da buceta da minha para Vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, cavala, cavala Cavala, cavala Da buceta da minha para Cavala, vai cavala Cavala, cavala Cavala, cavala Eu tava na cara, é só piranhagem Até pedi que para Eu tava na cara, é só piranhagem Até pedi que para E quando tiver gemendo Eu continuo uma sorte Eu tava na cara, é só piranhagem Até pedi que para Vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala Cavala, vai cavala Cavala, da buceta da minha para Vai cavala, cavala Vai cavala, cavala Cavala, cavala Da buceta da minha para Cavala, vai cavala A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer pra Bruno que o cavalo fez na régua A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natalio que o cavalo fez na régua Vai cavalar, cavalar, vai cavalar É o Easy, tá? DJ, diferenciado Vai cavalar, cavalar, vai cavalar Cavalar, cavalar, cavalar A fordenta dele a bala Cavalar, vai cavalar Cavalar, vai cavalar Cavalar, vai cavalar A fordenta dele a bala Eu vou fazer pra pra cá, não é só piranhagem Até pedir que para Eu vou fazer pra cá, não é só piranhagem Até pedir que para E quando tiver gemendo, eu continuo maçã Eu não tava na cara, é só fioia, assim, até pundi que para Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Pra você vai da minha vara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, cavalar Pra você tá da minha vara Cavalar, vai cavalar, 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 cavalar Pra você tá da minha vara É o dia de base, caralho, porra Não tem gente aí, aí Toda hora, toda hora, aí Caralho, porra Marcinho Tá maconheiro, porra E ainda não, caralho Aê